A imagem impressiona e pra quem ouviu o barulho foi assustador. Aquela explosão, entende? Era bola de fogo lá em cima já. Os pessoal tudo correram pra rua pra ver o que tava acontecendo, né? Quando a gente olhou lá em cima, um bocado de fogo lá em cima nos fios, nossa senhora do céu. Foi tipo uma batida de carro. Aí eu até assustei na hora, né? Saí correndo pra ver, aí eu vi o fogo pegando fogo. Aí depois logo começou a fumaça. O curto circuito na fiação elétrica aconteceu na Avenida Goiás, na Vila Fabril, em Anápolis. Era cedo e muita gente trabalhava no momento em que as chamas provocaram uma fumaça que impedia a visibilidade dos motoristas. A explosão aconteceu logo depois da forte chuva que caiu na cidade. Por sorte, ninguém passava na calçada. Foram os próprios moradores da região que acionaram a companhia de energia elétrica. Ela veio, fez todo o reparo e o bairro ficou todo sem energia por quase uma hora. Aí eu já desliguei os registros tudinho, porque eu fiquei com medo de queimar os lixecadores, aparei tudinho e fui desliguei. Mas foi até isso na hora. As chuvas que caíram na cidade trouxeram transtornos e preocupação. Os raios podem atingir, ferir e até matar pessoas. No início do mês, um trabalhador morreu em Anápolis depois de ser atingido por uma descarga elétrica. Ele estava em um andaime e caiu de uma altura de seis metros. Em Montes Claros, um menino de 12 anos também foi atingido por um raio, quando andava a cavalo. Ele teve apenas ferimentos leves. Outro problema que as chuvas trazem é a mistura da água junto à fiação elétrica. Risco de choque. Mas o que fazer em situações como essas? O Corpo de Bombeiros orienta. É importante que as pessoas, se estiverem em casa, fiquem dentro das suas casas, que observem as previsões do tempo, evitem áreas muito altas, evitem áreas, campos abertos, evitem ir para lagos, ter mais atenção nos deslocamentos. Hoje a gente tem, em muito caso, a pessoa está com o celular, um fone de ouvido, ela não fica atenta. Às vezes tem um fio que se rompeu devido a uma chuva, que às vezes até já estiou, mas esse fio está lá rompido e está energizado. Então, assim, nesses casos é sempre importante ter atenção. Diante de uma vítima sofrendo uma descarga elétrica, nunca se deve tocar nela. Isolar o local é importante. Retirar, de repente, se tiver condições, é claro, e tiver segurança para isso, retirar essa pessoa dessa área aberta, levar para algum local abrigado, longe dessas áreas maiores, levar para longe de árvores, não fique próximo das árvores. Então, assim, se tiver uma casa próxima, entra para dentro da casa com essa pessoa e tenta fazer algum procedimento de reanimação. Em todas as situações, o ideal é ligar para o Corpo de Bombeiros. Nós temos pessoas que estão ali para esse tipo de orientação. Até que a nossa viatura chegue no local, essa pessoa que está próxima vai ser orientada como deve agir.